Essa sandália chegou aqui na nossa loja, eu vou mostrar pra vocês o detalhe dela de perto Meninas, olha pra vocês verem o tanto que ela é linda Aqui, ó, no tornozelo, ela tem acetilinho, então ela adapta o seu pé aqui e acomoda muito bem O couro dela é extremamente macio, ela tem esse detalhe aqui no dedinho, tá vendo? E é bem macio, então não vai machucar o seu dedinho, o couro é bem macio E se vocês perceberem, a palmilha dela também é toda em couro Esse modelinho, ele é todo feito à mão, todos esses detalhes é feito à mão Tudo que você vê nele, ele é feito à mão A palmilha dele é toda em couro legítimo, por baixo ele é todo emborrachadinho Esse modelinho já tá disponível para compra em nosso site Então você que aprecia o modelinho todo feito à mão, mas é artesanal Esse modelinho já tá disponível para compra